Alexandre XRE300 Abastecemos as motos, a minha pegou 7 litros, rodei Pouco menos que 260 quilômetros Olha, 260 quilômetros desde o último abastecimento Vou zerar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá. São três e trinta e três da tarde. Vamos embora para casa. O negócio aqui está meio rogado, sei lá, tem que dar uma coxa nele. Curtimos aí as belezas de bonito. As bonitezas de bonito. Minha câmera aqui descarregou a bateria, que eu estava fazendo umas filmagens fora da moto. Eu usei toda a bateria e agora estou usando a energia do carregador, que a bateria está zerada. Vamos lá. 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 Cara, que lugar lindo, cara. Imagina você andando aqui de patinete. Deve ser naquelas ladeiras ali. Quer ultrapassar com segurança? Conta um avessos. Tanto eu como o Marcelo, nós gostamos muito da pousada alto da serra. Lugar bem aconchegante, calmo. Cara, nota 10. Com certeza. Vou voltar lá pra mim hospedar. Hoje foi só uma missão de reconhecimento. Bonito, velho. Bonito é top. Bonito, velho. Bonito, velho. Se você está assistindo esse vídeo é porque você gosta de passeios de moto. Viagens, motociclismo em geral. Show de bola, meu velho. Curta o vídeo. Comente. Compartilhe com os amigos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui deve ser Camusim, em São Félix. Imagina. Vamos lá. Camusim, em São Félix. Todo ano, no mês de dezembro, logo nos primeiros dias, é a primeira semana, tem eventos de veículos antigos. É show de bola, velho. É bem grande aqui o evento. Quem curte carros antigos e mora por aqui na região, por perto, até nos estados vizinhos, vale a pena conferir. Vê aí no Instagram, é oscaras, né? É o Instagram do pessoal que organiza aqui os eventos de veículos antigos. É sempre frente. É Camusim, Camusim de São Félix. Cidade bem aconchegante. Já dormi aqui na pousada, até para assistir um evento desse de veículos antigos. Muito bom, cara. O clima aqui é bem agradável. Aí, Camusim de São Félix. Na entrada aqui tem um... Lá na frente, tem um... Um pórtico. Bem interessante. Eu dormi ali na pousada do Jonas. Pousada simples, aconchegante, mas tem de tudo, né? Em cima é pousada, embaixo é uma churrascaria. Show de bola, meu velho. Aí, churrascaria do Jonas. Olha aí o pórtico. Camusim de São Félix. Cidade bem aconchegante, cara. Na noite o clima é bem agradável. Não pode me fazer o clima. 近o. Assim. mutie 들어가 o um assunto... Saludos ao Homem na pula. Pois é, não vou parar em fazer o tipo de few seemos. Quer dizer sobre o número de custo, ское 91 e 4,5-2. Queiras mais por Cheruição? É um de... Próp traitos. É um de costo dere де Seville, Vamos até mesmo! É um de costoром... Vamos lá. Show de bola, meu velho. Até o próximo vídeo.